Olá! Tudo bom? Existem muitos alimentos que, quando a gente consome de forma regular, conseguem melhorar muito a saúde dos nossos olhos, proteger os olhos de estresse oxidativo, problemas, não é? De degeneração mais precocemente, melhorar a cuidade visual. Eu separei para você 4 receitas com ingredientes práticos do dia a dia, para você acrescentar aí na sua rotina, para consumir esses alimentos tão bons, de forma regular e rotineira. Eles são deliciosos e fáceis de fazer, você vai amar, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito, aproveita também e dá um pulinho no Instagram e me segue por lá. Eu tenho outros vídeos ricos, novidades e o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar então com essas 4 receitas de sucos bons para a nossa visão, para os nossos olhos. Me conta aí, por que você se preocupa com os seus olhos? Eu acho que todo mundo deveria, não é? Porque os olhos são muito importantes, obviamente, no nosso dia a dia. Mas eu sei que tem pessoas que já tiveram alguma condição de saúde pessoal ou familiar e se preocupam mais com os olhos. É o seu caso? Coloca para mim aqui embaixo nos comentários, que de repente, sabendo da sua condição específica, eu trago mais vídeos ainda para te ajudar. O primeiro suco é delicioso, gente. É uma combinação de melancia com couve linhaça. A melancia tem muitos nutrientes benéficos para melhorar a saúde dos nossos olhos. Ela é muito rica em luteína, que é um dos nutrientes mais afins dos nossos olhos. É um tipo de precursor da vitamina A, que tem muita afinidade com o tecido dos olhos. Então, ele age como um potente antioxidante e ajuda a melhorar a saúde dos olhos de uma maneira mais ampla. Ela também é rica em helicopeno, que é um potente antioxidante, que ajuda também a melhorar a saúde dos olhos e diminuir a inflamação. Além de ser muito rica em água, a gente sabe que uma boa hidratação é fundamental para a saúde ocular. Então, acaba sendo uma ótima fonte de você se hidratar de uma maneira bem saborosa. A couve, por sua vez, também é rica. Olha só, em luteínas e a xantina, então a gente consegue efeitos sinérgicos desses alimentos. A luteína e a xantina, como eu te falei na luteína, a xantina é prima dela, também é muito afim das células dos olhos, então acaba trazendo muitos benefícios para a saúde. A couve também é muito rica em vitamina K, a gente sabe disso, que melhora a circulação sanguínea, a perfusão sanguínea, o que ajuda, obviamente, a saúde, a nutrição e a oxigenação dos olhos. Ela também acaba sendo muito rica em vitamina C, que é uma potente antioxidante, naturalmente tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, muito legal. A linhaça, por sua vez, tem uma propriedade muito interessante, porque ela é bastante rica em precursores de ômega 3, uma gordura muito anti-inflamatória, muito saudável, e rica em lignanas também, que tem um efeito anti-inflamatório especificamente interessante para os olhos, porque previne problemas como a uveíte, por exemplo. Então, isso ficou uma delícia. Você pode bater, por exemplo, uma fatia de melancia com uma folha de couve e uma colher de sopa de linhaça, mais um copo d'água no liquidificador, bate bem, não precisa coar, é uma excelente adição no dia a dia. Lembre que, por conta da melancia, também não é necessário adoçar, então é melhor ainda. Outro suquinho delicioso e que fica maravilhoso para a saúde dos nossos olhos é o de cenoura com mamão e chia. A cenoura também contém luteínas e a xantina contém esses carotenoides precursores da vitamina A, que ajudam a melhorar a saúde dos olhos. Ela é bastante antioxidante, bastante anti-inflamatória para os nossos olhos, uma excelente adição. Claro que a cenoura também é rica em betacaroteno, né, todo mundo sabe disso, e a vitamina A tem uma afinidade muito grande pelas células dos olhos, então acaba melhorando muito a saúde delas. Como o mamão, que também é muito rico em vitamina A, a gente sabe disso, traz todos os benefícios dela, rico em vitamina A C também, então a gente já tem aqueles benefícios antioxidantes, anti-inflamatórios da vitamina C, além de ser rico em papaína, que tem um potencial anti-inflamatório muito interessante, mais uma vez, podendo melhorar, inclusive, casos de uveíte. Claro que assim, gente, esse suco não substitui nenhum tipo de acompanhamento médico, ele ajuda a fortalecer a saúde dos olhos, mas, obviamente, se você tem alguma condição de saúde, está na dúvida se deve ou não consumir, fala sempre com o seu médico, está bom? Esse vídeo aqui é meramente informativo e, obviamente, a ideia dele não é substituir nenhum tipo de remédio por ele, claro, não é? Só para complementar e fortalecer mais seu organismo. O último ingrediente desse suco é a chia, que também é prima da linhaça, contém também muita quantidade de gordura boa, ômega 3, anti-inflamatório, excelente para a saúde dos nossos olhos. Inclusive, a chia também é rica em luteínas e achantina, então acaba sendo um suco bem concentrado em nutrientes interessantes para a saúde dos nossos olhos. Para você fazer esse suco, você pode utilizar uma fatia de mamão formosa, meia cenoura, uma colher de sopa de chia e um copo de água, bate bem, não coa, não precisa adoçar, fica uma delícia. Outro suco bem interessante, muito funcional e gostoso, é o de romã com chá verde, semente de girassol. O romã é uma das super frutas que a gente tem, riquíssima em antioxidantes e traz muitos benefícios para os nossos olhos também. Ele contém naturalmente polifenóis, que tem um papel antioxidante, anti-inflamatório muito grande, assim como a vitamina C, e contém também nitratos que ajudam a melhorar a perfusão, a vascularização, então chega mais sangue, oxigênio, nutrientes nos nossos olhos. O chá verde, por sua vez, é muito rico em catequinas e figalo-catequina, que é um dos mais potentes antioxidantes que existem. Ele é rico em teína também, que ajuda a melhorar, a cuidar de visual, e ele é um potente anti-inflamatório natural, além do que ele é muito fácil de preparar e fácil da gente acrescentar no dia a dia. Já a semente de girassol acaba sendo bem rica em vitamina E, que é antioxidante, excelente para a saúde dos olhos. Gluteínese e a xantina também, aqueles nutrientes muito afins dos olhos, que eu já te falei, e gorduras saudáveis. Então essa receita é fantástica e fica super saboroso. Você faz primeiro o chá verde com uma colher de chá do chá verde para 300 ml de água. Mistura... Fervendo. Mistura as duas coisas, espere infundir uns 10 minutinhos. Depois você pode botar no liquidador esse chá, que vai ser a base, é um chá, não é? Com as sementes, mais ou menos, meio romã. E uma colher de supa de semente de girassol, bate, bate, bate tudo, não coa, fica uma delícia. Se quiser botar um pouquinho de estévia, porque como nesse caso tem o chá verde, não é? Que é mais amarguinho. Tem a semente, pode ser que seja necessário para você. Se não for, também dá para tomar bem, depende muito do seu paladar. E por último, mas não menos importante, tem o suco que é maravilhoso, muito funcional, de beterraba com limão e nozes. A gente sabe do poder benéfico da beterraba para melhorar a vasodilatação, para melhorar a perfusão sanguínea, chegar a mais sangue, nutrientes, oxigênio nos nossos olhos. A beterraba também é rica em carotenoides, aquela coloração maravilhosa, em antocianinas, que são potentes antioxidantes, anti-inflamatórios e melhoram a saúde dos nossos olhos. O limão também é muito rico em vitamina A, C, em flavonoides, ajuda a diminuir a oxidação, não é? O estresse oxidativo do nosso organismo, porque ele é um potente antioxidante e se liga a essas moléculas instáveis, prevenindo danos e lesões por elas. Então acaba sendo uma excelente adição, além de fortalecer o sistema imunológico. Por último, as nozes são ótimas fontes de gorduras saudáveis, ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, fibras, então é uma excelente adição a esse suco maravilhoso, que acaba deixando ele ainda mais saboroso e mais gostoso. Além disso, as nozes também são ricas em vitamina E, que são boas, antioxidantes, não é? Para a saúde dos olhos. E zeaxantina, aquele nutriente tão importante para a saúde ocular. Então para você fazer esse suco, você precisa de 300 ml de água, um pedaço de mais ou menos 1 quarto de uma beterraba, o suco de um limão inteiro, você pode bater, descasca o limão, tira aquela parte branca e verde, pode botar tudo junto para bater com a beterraba, e aí você pode acrescentar uma colher de sopa de nozes, bate, 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 não coa, e como tem o limão, se você quiser, você pode botar um pouquinho de estévia também. Me conta aí se você tem hábito de adoçar ou não os seus sucos, que eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se que eu tenho aqui embaixo, na descrição para você, uma playlist com a saúde dos olhos, com muitas dicas melhores, piores alimentos, dicas, receitinhas, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aí qual suco você mais gostou e qual deles você vai acrescentar no dia a dia, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de deixar curtindo o vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.